Fala povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou um investidor em ações. Eu me torno sócio das maiores empresas do Brasil através da compra de ações na B3, na Ibovespa. Então bora lá mostrar para vocês como é que eu faço. Eu não estou aqui para analisar nenhum ativo, não estou aqui para dar feedback para vocês. Oh, compra esse, compra aquele, vende esse, vende aquele, agora é hora de entrar nesse, agora é hora de entrar. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que eu faço na hora de operar, quais os critérios que eu uso. E se fizer sentido para você, talvez você possa utilizar também. Se não fizer sentido para você, captura aquilo que é bom e o restante deixa aqui e vai. Bom, nós estamos falando essa semana aí do jeito Rodrigo Vieira de investir. E hoje eu vou trazer para vocês aí um cenário espetacular e que você pode dizer isso não existe. Mas eu estou trazendo para vocês aí provas de que isso existe. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico da Vale. Eu estou usando a Vale como referência. De novo, não é de maneira alguma uma indicação de compra da Vale ou de qualquer outro ativo que eu falar aqui, pessoal. Nem de venda também. É só uma referência. Pessoal, se a gente olhar para a Vale, isso eu mostro muito. Eu gosto de mostrar nesse gráfico bem reduzido aqui. A Vale vem fazendo desenhos. Sobe e desce, sobe e desce. E vem fazendo as pancadas. Mas olha só, olha o tanto que a empresa sobe. As correções fortes que ela tem. Olha o tanto que ela sobe. Uma empresa que no longuíssimo prazo, desde 1994 que eu tenho o gráfico aqui, até 2021. Nesse período gigantesco aqui. É uma empresa que só sobe. Lindo para quem quer comprar. Pois bem, hoje eu vou trazer para vocês um cenário onde eu praticaria. Não estou praticando. Não tenho Vale na minha carteira para começo de conversa. Ela não faz parte da minha carteira. Não estou dizendo que eu não queira comprar Vale. Nem que eu não vá comprar Vale. E nem que eu vá comprar Vale. Estou dizendo que eu não tenho ela. Mas eu montei um cenário porque eu decidi pegar a Vale como referência em todos os vídeos. Então eu montei um cenário como se eu estivesse comprando Vale desde lá de 1994. Para mostrar para vocês. Então vamos lá. Antes da gente começar então, eu quero pedir um favor para você. Só lembrando. Inscreve aí no canal, cara. Inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Tem muito material legal para postar para vocês. Curta, compartilha, comenta. Põe aí, sei lá, a cidade que você está morando para gerar engajamento. O YouTube identificar que esse material é bom para as outras pessoas. Então, curta, compartilhe, comenta. E não cobra nenhum centavo para trazer esse material para vocês. No entanto, se você acreditar ser importante e que de alguma forma esse material tem gerado valor para você. e você quiser colaborar comigo, está aí o Pix para você realizar através do QR Code ou através do Gmail colabore sim arroba gmail.com Abre seu celular, vai lá no aplicativo do banco, vai no QR Code, mira o seu celular aqui no QR Code aqui, nesse quadradinho preto. E aí você digita o valor que você quiser doar, que você puder. Pronto. Clica em confirmar lá e ok. E aí você doa. Ou então, abre seu celular, aplicativo do banco, vai lá no e-mail, digita esse e-mail aí, colabore sim arroba gmail.com Coloca qualquer valor que você puder e quiser doar, colaborar e dá ok. Bom, dito isso, vamos então dar uma olhada no que eu preparei de material para vocês. Pessoal, então não precisa dizer que a Vale é uma empresa de altíssima rentabilidade para quem investiu a longo prazo. Não precisa dizer, Rodrigo, mas você não está posicionado na Vale? Não, não estou. Por que você não está? Tem algum problema aí? Não, não tem. Faz pouco tempo que eu estou investindo. Eu decidi me tornar um position em um investidor de longo prazo há pouco tempo também. Faz três anos que eu invisto, que eu decidi me tornar position e que eu comecei a estudar e enxergar essa ideia de uma maneira muito mais ampla e mais clara. Ela faz pouco mais de um ano, então eu não tenho Vale ainda. Ela não me deu oportunidade de entrada nela ainda. Mas olhando para esse cenário de Vale, eu vou mostrar para vocês aqui, se eu tivesse entrado em Vale, quando eu teria entrado em Vale, que valor teria investido, qual seria a rentabilidade. Eu pus um papelzinho aqui, então vocês vão me ouvir muito mais falar do que mexer no mouse aí. Mas eu quero que vocês acompanhem, acompanhem aí, porque eu fui fazendo no gráfico, mês a mês, as entradas, cumprindo o critério que eu havia dito para vocês anteriormente, tá? Cumprindo o critério de deu queda, eu entro. Caiu, eu entro, caiu, eu entro, tá? Mais ou menos por aí, tá bom? Então vamos lá. Se eu tivesse comprado o Vale, o primeiro sinal de entrada que ela teria gerado para mim seria em 1995. Então 1995, nem 1994 seria, 1995. No mês 3 de 1995, no mês 4 houve o rompimento do candle do mês 3. Então eu teria comprado o Vale a 50 centavos. Se eu tivesse comprado 100 reais em Vale, ela valeria 50 centavos naquele momento, no momento do rompimento que eu fiz a análise, mais ou menos nessa região que vocês estão vendo aí, eu teria gastado 100 reais e comprado 200 ações. Depois no mês 12 de 95 ainda, em 95, eu estava olhando para os candles mensais, eu também havia comprado o Vale a 60 centavos mais 100 reais. Então para cada queda eu compraria 100 reais e eu vou falar para vocês quantas ações eu compraria. Daria para ter comprado 166 ações da Vale. Depois em 8 de 1996, também no mês 8 de 1996, mês 9 na verdade, no rompimento, gerou uma oportunidade de comprar Vale a 44 centavos. Eu teria comprado 227 ações da Vale com 100 reais. Em 12, no mês 1 de 99, também gerou uma oportunidade de compra, 99, então nós pulamos 97 não haveria comprado, 98 seria a compra agora, no mês 12 de 98, 30 centavos, valia 30 centavos. A Vale teria comprado 333 ações, depois nós tivemos, nós tivemos no mês 4 de 99, oportunidade de comprar Vale a 64 centavos, compraria mais 156 ações. Depois no mês 10 de 99, 83 centavos, compraria 120 ações. No mês 4 de 2000, a 1 e 15, compraria mais 86, sempre investindo 100 reais por cada compra. Depois no mês 12 de 2000, compraria a 1 real e 31 centavos, a 1 real e 31, compraria 76 ações. No mês 4 de 2001, compraria 62 ações a 1 real e 59. No mês 9 de 2001, 1 e 70, compraria 58 ações. No mês 4 de 2003, a 3 e 38, compraria 29 ações. No mês 6 de 2004, a 6 e 49, compraria 15 ações. No mês 5 de 2005, a 8 e 63, compraria 11 ações. No mês 9 de 2006, a 12 e 57, compraria 8 ações. No mês 1 de 2008, a 31 reais e 10, compraria 3 ações. No mês 12 de 2008, do ano de 2008, compraria 16, 66 ações. No mês 7 de 2009, compraria a 20 reais e 37 centavos, 4 ações. No mês 2 de 2010, compraria a 29 reais, 3 ações. No mês 7 de 2010, compraria 27 reais e 40 centavos, 3 ações. No mês 7 de 2012, então passaria quase 2 anos sem comprar. A 25 reais e 69 centavos, compraria mais 3. No mês 10 de 2012, compraria 24 reais e 13 centavos, mais 4 ações. No mês 7 de 2013, a 21 reais e 02, compraria mais 4 ações. No mês 2 de 2016, quase 3 anos sem comprar. Pagaria 9,99 por 10 ações. No mês 6 de 2016, compraria 12 ações. A 12,90, 7 ações. No mês 6 de 2017, 22,56 centavos. Compraria 4 ações. No mês 11 de 2017, a 28 reais e 16 centavos. Compraria 3 ações. No mês 3 de 2019, a 42 reais e 02 centavos. Compraria 2 ações. No mês 11 de 2019, a 41 reais e 31 centavos. Compraria mais 2 ações. No mês 4 de 2020, eu compraria 38 reais e 86 centavos, mais 2 ações. Nesse período todo, eu comprei um total de 1.607 ações. Comprei 1.607 ações. Fictício, pessoal. Olha só, eu teria gastado ou investido nesse período todo 100 reais para cada compra. Eu fiz 29 compras de 100 reais. Então, eu gastei 2.900 reais ou investi 2.900 reais. E se eu vendesse hoje? Hoje que dia, Rodrigo? No dia 29 de 11 de 2021, data que eu estou gravando esse vídeo. Você está vendo esse vídeo uma semana depois, meu irmão. Então, não leva isso como referência para você comprar ou vender vale, pelo amor de Deus. Então, se eu estivesse vendendo hoje, eu venderia ela num preço de 69 reais e 70 centavos no dia 29 de 11 de 2021. E teria resgatado nessa venda 120 mil reais, 120 mil e 7, perdão, 112 mil reais e 7,90 centavos. 112 mil e 7,9 centavos. O meu lucro seria só de 109 mil reais. 109 mil e 107 reais e 90 centavos. Uma rentabilidade aproximada de 3.685%. Vocês estão entendendo a pegada? E eu mudei um pouco o cenário para, ao invés de comprar 100 reais cada compra, naquelas 29 compras, eu comprasse 100 unidades. Ou seja, eu ia gastar mais dinheiro para investir para ver qual seria a rentabilidade. Então, nesse cenário, comprando 100 unidades, ao invés de 100 reais, comprando 100 unidades, no final das 29 compras, eu teria feito 143.118 reais por 2.900 ações que eu havia comprado. No meu resgate, eu resgataria 102 mil por cento, 102 mil ponto, 130, perdão, 102 mil reais, 130, 102 mil, 130 reais. Seria o valor do meu resgate no final. Para um lucro de 159 mil e 12 reais. Uma margem de 3.585% mais ou menos. Então, pessoal, esse vídeo hoje é um vídeo bem curtinho, mas só para mostrar para vocês, que eu estou usando a Vale como referência desde o princípio aqui. Mas se a gente pensa num investimento de longuíssimo prazo, eu estou falando que eu investi lá em 1995. Quantos anos eu fiquei investido para vender hoje? Eu venderia hoje? Talvez, se eu precisasse do dinheiro, talvez até ficaria mais. Pra comprar, estaria comprando mais agora nessa queda agora, né? Mas vamos lá, vamos pensar. Nós estamos em 2021 e eu comecei a comprar em 1995. Isso significa 26 anos de investimentos, tá? 26 anos comprando, eu fiz 29 compras. Nesse período, nessas 29 compras, eu tive aí uma média de 3.685% de rentabilidade. No primeiro caso, 3.685% dividido por 26 anos, dá um total de 141% ao ano. Pode buscar nos seus jibis, nas suas... Onde você quiser buscar. Vai e vê se tem uma rentabilidade maior que essa ao ano. Não tem, né? Então, assim, por isso que eu gosto do investimento de longo prazo. Por mais que o risco, às vezes, pode ser maior, de pegar uma queda maior, e, de repente, esse papel não retomar mais, de ficar no position ali, né? Posicionado na empresa, independente se ela tá caindo toda a queda, eu uso pra aportar mais dinheiro lá. Então, talvez pode ser mais arriscado. Eu não considero tão mais arriscado do que eu trabalhar no curto prazo. Eu, pra mim, o curto prazo é muito mais arriscado. Mas, fica pra você fazer a sua análise. Se você tem me acompanhado, você já sabe como é que eu tenho investido. No vídeo passado, no anterior, eu mostrei pra vocês, essa semana, né? Eu venho mostrando pra vocês as médias móveis, onde é que eu posiciono, quais são as médias móveis que eu uso, qual o critério pra mim comprar. Então, se eu tivesse ajustado pra fazer essas compras dessa maneira, e aqui, usando só uma ressalva, esses 29 investimentos aqui, seriam realizados apenas utilizando as quedas, não utilizando apenas a referência das médias móveis, porque é um período muito grande e as médias móveis não me deram esse período como análise, tá? Então, utilizando como referência apenas as quedas e os pontos de entrada e saída, tá? Pra mim utilizar como parâmetro, tá? Pra não ser injusto com vocês. Então, eu utilizo as médias móveis para me dar sinal de entrada, sim. Eu utilizo os candles pra me dar sinal de entrada, sim. Eu utilizo o estocástico lento pra me dar sinal de entrada, sim. Porque cada estudo que eu faço, pra cada ação que eu pego pra fazer esse tipo de estudo aqui, são esses os resultados que eu venho encontrando. Você gostou de saber disso? Fez sentido pra você? Se você gostou, dá aquele like maroto aí, nós estamos precisando de você, cara. Dá um like aí, vai pra ajudar o canal. Inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E comenta também, coloca aí nem que for o nome da cidade onde você tá assistindo esse vídeo, porque isso aqui vai gerar engajamento e o YouTube vai distribuir pra muito mais pessoas. E pra você que quer colaborar com o canal, tendo em vista que eu não cobro nem um centavo pra gravar esses vídeos, tá aqui. QR Code pra você fazer o Pix através do QR Code e o e-mail colaboresim.com pra você colaborar com o canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.